Fala galera, Toro Games do BR na área, tudo bem com vocês rapaziada, trazendo mais uma notícia aqui importantíssima que saiu sobre o futebol, ainda mais para vocês que são amantes do futebol assim como eu, beleza? Um dos grandes desejos do Real Madrid e particularmente de Zinedine Zidane, Eden Hazard pode encontrar um grande empecilho para a concretização de sua transferência para os merengues no final dessa temporada. Todo mundo já sabe, já foi divulgado em vários sites esportivos, vários jornais esportivos do mundo inteiro, que Eden Hazard praticamente está acertado com a equipe do Madrid e vai chegar após a Copa do Mundo do ano que vem, de 2018. Inclusive, Hazard já teria rejeitado a proposta de renovação de contrato que a equipe do Chelsea enviou para o jogador. O salário oferecido pela equipe do Chelsea é na casa dos 300 mil libras semanais. O maior salário oferecido a um jogador pela equipe do Chelsea. Mas, com a chegada de Hazard, alguns jogadores têm certeza que vão perder as chances que vem ganhando e isso está acontecendo com Marco Ascensio. Marco Ascensio, joia madrilenha e um dos grandes nomes para o futuro do futebol espanhol, já teria alertado o clube, o presidente Florentino Pérez, e também teria conversado com Zinedine Zidane, que caso o belga seja contratado realmente para o começo da próxima temporada, ele vai deixar a equipe, ele não quer mais continuar com o Real Madrid. Isso foi divulgado tanto no diário Gol, quanto no jornal Mundo Deportivo. Ascensio, que despontou com as grandes atuações na última temporada, busca mais espaço na equipe merengue. Atualmente reserva, o espanhol é, na maioria das vezes, a primeira opção de Zidane, na tentativa de mudar o panorama dos jogos. No entanto, o jogador busca um protagonismo maior dentro do plantel, o jogador queria ser titular da equipe. E com a possível chegada de Eden Hazard, tiraria ainda mais o espaço do camisa 20 do Real Madrid. Então ele já alertou, já saiu nos jornais, Hazard chegou, eu vou embora. E o que não faltam são times interessados na contratação de Marco Ascensio. Manchester United, o próprio Chelsea, a equipe do Milan, o que não faltam são interessados na contratação da joia espanhola. Lembrando que, além de Eden Hazard, o Real Madrid está de olho no Paulo Dybala, porque o Hazard é sonho de Zidane. E Paulo Dybala é sonho de Florentino Pérez. Inclusive, o presidente Florentino Pérez já estaria preparando uma oferta para a equipe da Juventus, envolvendo o goleiro Keylor Navas. Como todo mundo já sabe, o Buffon vai se aposentar no final da temporada. E a Juventus estaria procurando um goleiro com muita experiência, especialmente um goleiro campeão do mundo e campeão da Copa dos Campeões, né? Que seria Keylor Navas, poderia ser envolvido então na negociação com Paulo Dybala. Mas daí, Florentino Pérez e Zidane teriam que chegar num bom senso, porque é um que é Hazard e outro que é Paulo Dybala. E com a chegada de qualquer um, Marco Ascensio já divulgou, já saiu hoje, está estampando em todos os jornais que vai embora, caso o Real Madrid contrate um desses dois. O que vocês acham? Dê sua opinião aqui embaixo, se você acha que realmente o Marco Ascensio tem que ir embora para procurar um protagonismo um pouco maior em alguma outra equipe, ainda mais com a chegada de Eden Hazard ou com Paulo Dybala. Ou se você acha que ele deveria ser aproveitado no lugar de Gareth Bale, que provavelmente vai deixar a equipe no final da temporada. Valeu, galera! Tamo junto! Falou! Tchau!